Amanda Gentil, aqui na Feirinha da Gente. Amanda, eu vi que você está conversando com várias comunidades em várias cidades aqui da nossa região. Como é que estão essas conversas? E a pré-campanha está avançando, né? ...as nossas atrações, as próximas atrações. Teremos o Bumba Boi Canário Verde, bem-vindo da Fazenda, dança portuguesa do CJTOLS, Trio Maranhense. Mas antes a gente vai ter uma certificação, brevemente aqui. Agradecendo com muito carinho as nossas empresas patrocinadoras, né? Que estão hoje proporcionando aos bois de Caxias a concessão de patrocínio para os nossos bois. Daqui a pouquinho a gente vai mencionar todos os empresários que estão com a gente, os nove empresários que estão realizando essa concessão de patrocínio aos bois. Estou vendo que você está buscando uma unidade da região em torno de uma pré-candidatura forte, é isso? Sim, a gente está lidando com solidar na região. Enquanto a isso, já podem se organizar nos bois. A mão que nós apresentar na ONU, a Boi Canário Verde, o Emílio da Fazenda. Também teremos dança portuguesa do CJTOLS. Uma lágrima barraca da Cintia, Miguel de Mílio, Salgado Bolo de Mílio, Bolo de Maracos, Zapa de Marek, Caixinhas para o dia dos namorados, Graeme, aceitamos picos e cartão. Nós estamos buscando apoio. Frejone, Correia do Amor, barraca da TJ, próximo lá, barraca de Caipirinha. Bacana.